Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom vinte e quatro horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça, eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça, eu disse Tira o pé do chão É boiadena E tem a pegadora que administra beijo Seja um na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom vinte e quatro horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça, eu, a emocionada que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça Palhaça, eu, a emocionada que planeja a vida Palhaça, eu, a emocionada que planeja a vida Palhaça, eu, a emocionada que planeja a vida E se liga aí, galerinha do YouTube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho